Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a Seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui mais um dia com o programa Palavra de Deus Meditado. É na certeza que hoje o Senhor quer falar ao meu coração e ao seu coração sobre a obediência, que eu convido você a abrir a sua palavra em Deuteronômio capítulo 4, versículo 1 e versículo 5 a 9, que vai falar assim para nós. E agora, ó Israel, ouve as leis e os preceitos que hoje vou ensinar-vos. Coloque-os em prática para que vivais e entreis na posse da terra que o Senhor Deus, vossos pais, vos dá. Vede, eu vos ensinei leis e ordenações, conforme o Senhor, meu Deus, me ordenou, a fim de que as praticardes na terra que ides possuir. Observai-as, praticai-as, porque isso vos tornará sábios e inteligentes, aos olhos dos povos, que ouvindo todas essas prescrições dirão, Eis uma grande nação, um povo sábio e inteligente. Haverá com efeito nação tão grande, cujos deuses estejam tão próximos de si, como está de nós o Senhor, nosso Deus, cada vez que o invocamos? Qual é a grande nação que tem mandamentos e preceitos tão justos, como esta lei que vos apresento hoje? Guarda-te, pois, a ti mesmo, cuida de nunca esquecer o que viste com os teus olhos, para que isso não saia jamais de teu coração, enquanto viveres. Antes, ensinai-o aos teus filhos e netos, palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, nesse dia de hoje, a palavra de Deus vai nos falar, vai nos mostrar, vai nos levar a esse entendimento sobre a obediência, o que é a obediência, a importância da obediência aos mandamentos, aos planos de Deus, e que isso, desde que mundo é mundo, sempre Deus teve que ter esse olhar, esse amor, essa dedicação. Sempre Deus escolheu pessoas para estar orientando um povo. E hoje, nessa palavra, Deus vai falar pelo profeta, para que as pessoas ouvem as leis, andam, façam a vontade de Deus, para que todos aqueles que olharem aquele povo, que faz a vontade de Deus, eles vão ver que ali Deus age. E que diante de todas as nações que estão ao redor deles, de todos os países que estão ao redor deles, se aquele povo seguir os designos de Deus, as pessoas vão olhar para aquela nação e vão ver que por causa da obediência, existe ali algo diferente. A glória de Deus é manifesta naquela cidade, naquele país, naquele povo. Por causa da obediência. Essa pessoa, ela vai dar um entusiasmo, ele vai falar para aquelas pessoas, olha, anda nos caminhos do Senhor, escute, olhe, pratica, faça a vontade do Senhor. Seja sábio, seja inteligente, praticai aquilo que Deus está te falando, está te ensinando. Entende? Olha que interessante isso. Se eu, nação, vivo os preceitos do Senhor, a nação será abençoada. Como a palavra vai falar da nação, a gente vai falar da nossa nação. A gente vai falar do nosso povo. A gente vai falar do que eu e você vimos como Brasil, como país, como um povo brasileiro, amado, querido por Deus. Que muitas e muitas vezes a gente olha para os nossos governantes, para as pessoas que estão à frente de nossa vida, que comandam a nossa vida, politicamente falando. aqueles que têm o poder nas mãos, aqueles que têm, né, todo aquilo que precisa para que comandar, digamos assim, para nos levar nesse mundo, sendo como homens e mulheres responsáveis pela política, que estão lá no alto, comandando. E é o momento de nós olharmos para essas pessoas e olharmos e dizermos e questionarmos como estão os nossos governantes. As pessoas, o mundo todo, olha para o Brasil e vê que o Brasil é um país cristão. O mundo olha para o Brasil e vê que o Brasil é um país onde aqueles que estão à frente lutam pela vida, lutam pelos caminhos do Senhor, praticam as leis do Senhor. Sabe, meus irmãos, nós precisamos questionar isso, nós precisamos observar isso e nós precisamos interceder por isso, por essa causa, pelo nosso Brasil. Nós precisamos olhar para aquelas pessoas que estão à frente do nosso município, aquelas pessoas que estão à frente do nosso estado, aquelas pessoas que estão à frente do nosso país, olhar para elas e questionar isso, esses homens estão fazendo a vontade de Deus? Esses homens buscam fazer a vontade de Deus e essa nação brasileira que nós tanto amamos, ela reflete Deus? Cabe eu e você mudarmos algumas coisas? Cabe eu e você falarmos deste amor de Deus para tantas pessoas? E que elas não usem de religião nenhuma para ganhar eleições, mas que elas sejam transformadas de dentro para fora, para que elas possam ser o rosto de Cristo para nós e viver e fazer justiça aquilo que realmente é que está no poder das mãos delas. É isso que o povo brasileiro precisa. Homens e mulheres que recebem a palavra de Deus, têm o temor do Senhor e exerçam com amor. Porque assim, meus irmãos, como um país assim é a nossa casa, como um país assim é lá no nosso trabalho, nós precisamos buscar fazer a vontade de Deus para que as pessoas e o mundo sejam contagiadas por esse amor que Deus nos derrama e não achar que todas as vezes que temos mandamento isso é um peso para nós. Não, isso é glória, isso é vida, isso é vida eterna. Então hoje nós somos convidados a rezar pelos nossos governantes, a rezar pelos pais, pelas mães de família, a rezar por aquelas pessoas que conduzem nas escolas, a rezar por todos aqueles que estão à frente de um povo, nas comunidades, nas igrejas, para que realmente eles obedeçam os preceitos do Senhor. Lei do Senhor era para ser obedecida. E lembrar de uma coisa, quando a gente obedece, a gente nunca erra. Principalmente quando nós obedecemos a vontade do Senhor. Que o Espírito Santo te incomode hoje com essa palavra. E faça de você pensar você também. Você está vivendo conforme os preceitos do Senhor, para que as pessoas também olhem para você e falem assim, ali vai um cristão, ali vai uma pessoa que se deixa conduzir pelo Espírito Santo e faz a vontade de Deus. Essa é a alegria de Deus. É quando olha para mim, para você, e vê ali meu filho amado está lutando para ser santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.